Coitada, minha mulher Coitada, minha mulher Coitada, minha mulher Coitada, minha mulher Só é quem quer ter razão, em tudo ela é de uma dada Com tudo ela faz confusão, fala mal de todo mundo Até de quem nunca viu, só vive quebra da cara E só faz pergunta imbecil Vou amarrar minha sogra no tronco de pau e botar no açúcar Só pra ela deixar de ser burra, só pra ela deixar de ser burra Vou amarrar minha sogra no tronco de pau e botar no açúcar Só pra ela deixar de ser burra, só pra ela deixar de ser burra Quando ela bater nas portas, leva um contato de situação O corpo encaixa de fósforo, a língua faz um caminhão Enquanto a danada existir, vai ter que viver assim Com o cabelo na cara amarrada, no mato com medo que a vi Vou amarrar minha sogra no tronco de pau e botar no açúcar Só pra ela deixar de ser burra, só pra ela deixar de ser burra Vou amarrar minha sogra no tronco de pau e botar no açúcar Só pra ela deixar de ser burra, só pra ela deixar de ser burra Só pra ela deixar de ser burra, só pra ela deixar de ser burra Você diz que é faixa preta, campeã de karatê E já tem encontrado muito cabra macho pra correr Você faz o que eu quero, eu medo cacete, você Eu te medo cacete, menina, eu te medo cacete, menina Vem aqui, que eu tô preparada, é de bar, é de lado, é por baixo, é por cima Eu te medo cacete, menina Eu te medo cacete, menina Vem aqui, que eu tô preparada, é de bar, é de lado, é por baixo, é por cima Mulher de bigode Mulher de bigode, nem o diabo pode Não tem muita crença, isso que dessa vez vai dar bode Eu já tenho uma receita pra desmanchar teu pagode Eu te medo cacete, menina Eu te medo cacete, menina Bem aqui, que eu tô preparada, é de bar, é de lado, é por baixo, é por cima Eu te medo cacete, menina Eu te medo cacete, menina Bem aqui, que eu tô preparada, é de bar, é de lado, é por baixo, é por cima Você diz que é faixa preta, campeão de karatê E já tem contado muitos cabra macho pra correr Ou você faz o que eu quero, ou eu medo cacete, você Eu te medo cacete, menina Eu te medo cacete, menina Bem aqui, que eu tô preparada, é de bar, é de lado, é por baixo, é por cima Eu te medo cacete, menina Eu te medo cacete, menina Bem aqui, que eu tô preparada, é de bar, é de lado, é por baixo, é por cima Mulher de bigode, nem o diabo pode Não tem muita crença, isso que dessa vez vai dar bode Eu te medo cacete, menina 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 Bem aqui, que eu tô preparada, é de bar, é de lado, é por baixo, é por cima Eu te medo cacete, menina Eu te medo cacete, menina Bem aqui, que eu tô preparada, é de bar, é de lado, é por baixo, é por cima A raça e amizade Calecora 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 E aqui hoje um beijinho, um bichinho de estimação É um burro inteligente, só lhe dá satisfação Ela quer fazer o burro, campeão de natação Ela nada, nada o burro, ela corre e nada o burro Ela monta na do burro, que burrinho nada o burro Ela toca na do burro, ela canta na do burro Ela dança na do burro, que burrinho de valor Ela nada, nada o burro, ela corre na do burro Ela monta na do burro, que burrinho nada o burro Ela toca na do burro, ela canta na do burro Ela dança na do burro, que burrinho de valor Se ama o seu boinho e não deixa nada soltar Só lhe trata com carinho, chega dá o que falar Fez até uma piscina para o boinho nadar Fiz até uma piscina para o boinho e não deixa nada soltar Fiz até uma piscina para o boinho e não deixa nada soltar Fiz até uma piscina para o boinho e não deixa nada soltar Fiz até uma piscina para o boinho e não deixa nada soltar Fiz até uma piscina para o boinho e não deixa nada soltar Que morir de valor Que morir de valor Que morir de valor De casa, vem a língua Tô virando um virinção Eu não me abandono Ela estou passando mal Fico pedindo notícias Ela reposta não tem Ela deve estar de novo Que é um robinho sem ninguém Eu tô de boneca enxata Porque meu bem me deixou Eu tô de boneca enxata De escrever carta de amor Eu tô de boneca enxata Porque meu bem me deixou Eu tô de boneca enxata De escrever carta de amor E tanto é granulato Já criei calo na mão Todo dia escrevo carta E vivo nessa solidão Quando me tento na cama Me agarra o travesseiro Sempre no cheiro e nem tela Aumenta o meu desempenho Eu tô de boneca enxata Porque meu bem me deixou Eu tô de boneca enxata De escrever carta de amor Eu tô de boneca enxata Porque meu bem me deixou Eu tô de boneca enxata Porque meu bem me deixou Eu tô de boneca enxata Porque meu bem me deixou Eu tô de boneca enxata Porque meu bem me deixou Eu tô de boneca enxata De escrever carta de amor Eu tô de boneca enxata Porque meu bem me deixou Eu tô de boneca enxata 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 Ali na espina eu tô de boneca enxata Deixa de boneca enxata Eu tô de boneca enxata Eu tô de boneca enxata Eu tô de boneca enxata Deixa de banca, meu bem, nem vem que não tem Só de mulheres sobrando, dá pra cada homem o areio Deixa de banca, meu bem, nem vem que não tem Só de mulheres sobrando, dá pra cada homem o areio Eu vivi lamentando, meu bem, porque você quer Há muito eu tô te amizando, não vem pecar no meu pé Mulher não é joia rara, o que tá faltando é majo E mulher pra encheçar, ali na esquina eu acho E mulher pra encheçar, ali na esquina eu acho Deixa de banca, meu bem, nem vem que não tem Só de mulheres sobrando, dá pra cada homem o areio Deixa de banca, meu bem, nem vem que não tem Só de mulheres sobrando, dá pra cada homem o areio Tem lourinhas, tem muladas, dá pra ficar investido Fazer amor com a ponta cabeça, pra não perder o juízo Tem lourinhas, tem muladas, dá pra ficar investido Fazer amor com a ponta cabeça, pra não perder o juízo Pediste pra morrar, para eu deixar de jogar Que com o marido e beber, atende o seu apeio Passa o dia no espelho, me ajeitando pra você Não sei pra que, se você também mudou Você fala que me ama, mas na noite em nossa cama Você não demonstra amor Mulher só gosta de cabra ruim Mulher só gosta de cabra ruim Não deveria ser assim Eu mudei para melhor Você mudou pra pior Eu continuo a mãozinha Acabo ficando só Vou cair na banda lheita Vou fazer essa besteira É você quem quer assim Vou voltar a ser errado Pra você gostar de mim Mulher só gosta de cabra ruim Mulher só gosta de cabra ruim Mulher só gosta de cabra ruim Não deveria ser assim Mulher só gosta de cabra ruim Mulher só gosta de cabra ruim Mulher só gosta de cabra ruim Não deveria ser assim Eu mudei para melhor, você mudou pra pior Eu continuo a bonzinho, acabo ficando só Vou cair na bandalheira, vou fazer essa besteira É você quem quer sim, vou fazer essa errada Pra você gostar de mim, mulher só gosta de cabra ruim Não deveria ser assim Mulher só gosta de cabra ruim Mulher só gosta de cabra ruim Não deveria ser assim Mulher só gosta de cabra ruim De manhãzinha amor com sabor de café Depois do almoço amor com sabor de feijão Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança, na cama, na mesa e no chão Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança, na cama, na mesa e no chão É um amor verdadeiro, sem problemas, sem censura A maior temperatura, do jeito que a gente quer Amor da cabeça ao pé, se fazer com agonia Mistura o amor que convia, o amor dessa mulher Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança, na cama, na mesa e no chão Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança, na cama, na mesa e no chão De manhãzinha amor com sabor de café Amor do almoço amor com sabor de feijão Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança, na cama, na mesa e no chão Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança, na cama, na mesa e no chão É um amor verdadeiro, sem problemas, sem censura A maior temperatura, do jeito que a gente quer Amor da cabeça ao pé, se fazer com agonia Mistura o amor que convia, o amor dessa mulher Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança, na cama, na mesa e no chão Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança, na cama, na mesa e no chão Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança, na cama, na mesa e no chão Depois da janta a gente agarra e se dança Vai pegar fogo na dança Tá de bolsano pro nordeste do Brasil Peregrina sua missão, seu destino Cantequisa prega, reza, levando a paz E esperança aos corações do nordestino Ei, Frei Damião, esse pedido é uma prova de amor Não vá agora, meu padre, não vá agora Há muita gente precisando do Senhor Ei, Frei Damião, esse pedido é uma prova de amor Não vá agora, meu padre, não vá agora Há muita gente precisando do Senhor Fica com a gente, bom velhinho, por favor O seu rebanho pede adeus em troção Suas ovelhas clamam pelo seu pastor Estou carente da sua nossa travessão Ei, Frei Damião, esse pedido é uma prova de amor Não vá agora, meu padre, não vá agora Há muita gente precisando do Senhor Ei, Frei Damião, esse pedido é uma prova de amor Não vá agora, meu padre, não vá agora Há muita gente precisando do Senhor Fica com a gente, bom velhinho, por favor Seu rebanho pede adeus em troção Suas ovelhas clamam pelo seu pastor Estou carente da sua santa bênção Ei, Frei Damião, esse pedido é uma prova de amor Não vá agora, meu padre, não vá agora Há muita gente precisando do Senhor Ei, Frei Damião, esse pedido é uma prova de amor Não vá agora, meu padre, não vá agora Há muita gente precisando do Senhor Ei, Frei Damião, esse pedido é uma prova de amor Não vá agora, meu padre, não vá agora Há muita gente precisando do Senhor Parque do povo, poesia e liberdade E vem gente do mundo inteiro Conhecer nossa cidade Parque do povo, a Catedral do Corró Orgulho da Paraíba, onde o São João é maior E pula o dedo no fórum, sustenta o paus a bombeiro Campina Grande faz São João pro mundo inteiro E pula o dedo no fórum, sustenta o paus a bombeiro Campina Grande faz São João pro mundo inteiro Tem banque, barata, comida e berita Tem dança de roda, quadrilha e conquista Repentista, poeta e apoiador Com artesanato, tem bico, tem renda Tem milho, tem palha, tem corpo, tem pega E tudo isso é feito com muito amor E pula o dedo no fórum, sustenta o paus a bombeiro Campina Grande faz São João pro mundo inteiro E pula o dedo no fórum, sustenta o paus a bombeiro Campina Grande faz São João pro mundo inteiro Música Parque do povo, poesia e liberdade Vem gente do mundo inteiro conhecer nossa cidade Parque do povo, sustenta o paus a bombeiro Orgulho da Paraíba, onde o São João é maior E pula o dedo no fórum, sustenta o paus a bombeiro Campina Grande faz São João pro mundo inteiro E pula o dedo no fórum, sustenta o paus a bombeiro Campina Grande faz São João pro mundo inteiro E pula o dedo no fórum, sustenta o paus a bombeiro A Pina Grande faz São João pro mundo inteiro Anfoneira e poder não amola Sua turma do Jael, seu de porra, churrasco e pôr Essa turma do Jael, seu de porra, churrasco e pôr Otávio, rei do baralho, no escalo de cajá Tarlão, o rei, o rio, o sol, caporinga e babá Doutor Emmanuel, sua força mesmo é de rachar Sanfoneira e poder não amola Essa turma do Jael, seu de porra, churrasco e pôr Sanfoneira e poder não amola Otávio, rei do baralho, seu de porra, churrasco e pôr Vandeque, Zeca dos Frangos, o Gilberto e o Carlão Luiz Braga e Marinaldo, Chupec e Paulo Bocão Coluche, Albulino e o Reinaldo Brigão Sanfoneira e poder não amola Essa turma do Jael, seu de porra, churrasco e pôr Sanfoneira e poder não amola Essa turma do Jael, seu de porra, churrasco e pôr Jael, sou com a sua turma, tá pesada Faz uma festa em qualquer lugar É a minha turma toda sexta-feira É consoza, brincadeira e não tem hora pra parar Sem preconceito, linda, pobre e rique Lá na granja do Jael, só cê vai pra forrosar Sanfoneira e poder não amola Essa turma do Jael, seu de porra, churrasco e pôr Sanfoneira e poder não amola Essa turma do Jael, seu de porra, churrasco e pôr Sanfoneira e poder não amola E aí